Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Manos, hoje o negócio tá tenso. É o seguinte, já temos nossa sériezinha de survival lá do Minecraft, onde a gente faz as coisas lá no survival e vai, né, sobrevivendo. E nesse vídeo de Minecraft, sim, a gente vai mandar bronca no hardcore, moleque. Segura que o negócio aqui tá braba, leque. E manos, pra começar essa série maravilhosa, nada mais nada menos do que ele, o próprio Zóio, pra gente poder, né, mandar aqui a marreta, meu irmão, pegar a marreta. Eu já vou rápido aqui, que eu tive um problema na gravação aqui. Problema na gravação, não, pausei a gravação, esqueci de despausar. E essa é a minha vida, essa é a minha vida. Já tamo aqui, já fiz a craft table, arranquei uma árvore aqui. Ih, mano, isso aqui vai ser ruchadíssimo. Eu vou, o objetivo aqui é tentar zerar, mano. A gente tenta zerar e se pá a gente tenta continuar, enfim. Eu não sei nem onde que, não, tá aqui que eu quero saber onde que é o spawn, velho. Se eu morrer eu não volto mais. Já vistei uma ovelha ali, meu amigo, vambora, 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 vem cá, ovelhita. Ó, já tem todas aqui, fio, ó, vamos fazer uma cama show de bola. Ó, vem. Não tá morrendo que aqui nós tá hardcore, mano, nós tamo no hardcore. Caraca, eu tô enferrando uma vila, mano. E eu matando as ovelhas, tadinha das ovelhas, mano. Deixa eu ir lá na vila. Vou roubar aqui uma cama já diretamente. Isso, temos spawn. Ladrão! Tô roubando tudo mesmo, porque eu sou ladrão, rapaz. Nossa, nem ferrando, mano. Tem uma... Nossa, eu queria muito que isso aqui estivesse lá no meu mapa do survival. Perto de casa, né? Olha isso, velho. Tem aquele bioma dos papagaio muito louco, velho. Nem ferrando, mano. Vou dormir numa árvore dessa aqui, né? Porque é mais seguro. É o seguinte, tô te vendo. Eu não vou ter muito trabalho, não, com a casa. Eu vou fazer uma casa na árvore. Eu vou pegar uma árvore dessa altona? Tipo aquela ali? É aquela ali mesmo, então. Vamos até lá? Eu vou fazer uma casa lá nela, mano. Vou fazer uma casa muito legal nela. Daqui a pouco é só minerar e pegar ferro que a gente faz um... Pegar um tesouro e faz um cipózinho. Então vamos pegar bastante tronco de pinheiro aqui que a gente vai precisar pra fazer a casinha muito louca lá. Eu vou fazer com o pinheiro. Pra dar um contraste. Na real, mano, só tive uma ideia melhor ainda. Eu tô fazendo cagada aqui, velho. Eu tô até subindo aqui, mas é bem muito, bem muito arriscado o que eu tô fazendo. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Já fiz essa trabalheira toda aqui. Agora, bora desmanchar, né? E vamos tentar tirar uma folhinha aqui dessa que vai sair uma arvorezinha. Preciso de quatro, na real, dessa aqui. Se bem que pode ser o pinheiro, né, mano? Já tem aqui três. Bom, consegui quatro pinheiros. Eu vou tentar com o pinheiro mesmo. Eu queria um esqueleto aqui, que um esqueleto seria bem melhor pra matar e fazer o bone meal. Enfim, deixa eu pegar uma terra aqui rapidinho também que eu vou precisar. Fazer uma ilhazinha no meio daquele lago bonito que eu vi ali atrás. Vocês vão ver. Podia ter um esqueleto aqui dentro, hein? Creeper não. Esqueleto. Meu Deus, é uma mó prepa isso aqui, moleque? Nem ferrando! Era um spawn, velho! Caraca, nem ferrando, mano. Era um spawn, bicho. Deve ver que a gente fez nada, né, mano? Enfim, mano. Deixa eu começar de novo aqui. Bora ver se vai dar certo. O nome vai ser de novo. Vai ser criativo. Enfim, vamos lá. Deixa eu dar aqui, ó. Criar um novo mundo. Vamos de novo, moleque. Salvamos. Nossa, estamos com um bioma muito louco aqui, velho. Sacanagem, mano. Sacanagem que fizeram comigo, mano. Tem neve pra lá. Pra lá tem neve também. O negócio é achar uma vila por aqui assim agora, hein? Pinheiro. Adoro pinheiro, mano. Essa madeira é muito bonita. Ih! Olha o que achamos! Nem ferrando. Um portal mega pela metade. Pepitas de ouro e tudo mais, filho. Vou fazer um barraco mesmo e sair daqui, ó. Olha que perigo, mano. Tem ferro aqui, velho. Nem ferrando. Tem ferro nem ferrando. Moleque! Isso é uma trepe, velho. Caraca, quase, hein? Mano! Eu esqueci de ir atrás de ovelha, velho. Eu achei que eu tava jogando outro coisa. E agora? Tudo burrice. Nossa, deixa eu ver se eu achar uma ovelha aqui rapidinho. Meu Deus, mano. Esqueci disso, mano. Nossa, que sorte. Tem mais ovelha aqui. Eu só preciso de mais uma agora. Só mais uma, mano. Só mais uma. Aí é o Seward! Bora! Tem um rebanho de ovelha aqui, moleque. Agora sim. Só mais essa aqui. Só pra garantir mesmo. Apesar que já tem, mas tá safe, tá safe. Não! Meu Deus do céu. Bom, meus queridos. Peguei algumas madeirinhas aqui. Que a gente vai precisar pra fazer uma casinha, né? Uma casinha daquele jeito, Alec. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora formar umas pedrinhas. Que a gente precisa fazer uma casa muito louca. E aproveitar e pegar o... É, dá pra pegar o obsídio já? Eu acho que já. Tem que pegar ferro, na real. A gente precisa pegar ferro. Tem carvão ali também. Deixa eu já estirar a minha picareta de pedra. Já pega um carvãozinho aqui já também, moleque. Ó. Ótimo, ótimo, mano. Vou fazer aqui em cima. Aqui mesmo, nessa área. Que aqui, qualquer coisa, a gente mete um... Sei lá, mano. Uma sala de fornalha muito louca aqui pra dentro. Entendeu? Dois mil anos quebrando isso aqui. Isso aqui demora, hein? Acho que eu preciso só de uma, não é? Duas. Duas, na real. Cara, eu não consegui com picareta de ferro. É sério? Lascou-se. Vamos atrás de diamante então, né, manos? Vamos embora fazer uma mineração muito louca aqui pra gente achar diamante, né, manos? A gente vai precisar, velho. Ok. Vamos começar aqui nesse negócio aqui, ó. Vamos fazer aqui mesmo nesse carvão pra dar sorte. Eu vou até tirar ele aqui, ó. Porque ele já dá sorte pra nós, tá ligado? Beleza, meus lindos. Chegamos aqui na camada 11, como vocês podem ver. Agora eu tenho que subir lá pra eu poder fazer picareta de ferro. Porque a gente precisa de picareta de ferro pra tirar diamante, né, meu irmão? Ó, a grama já cresceu aqui, mano. Tá como? Tá indo. Vamos estocar aqui os negócios também, que a gente vai precisar depois. Enfim, mano. A picareta já tá na mão. Vamos embora lá atrás de diamante. Pra gente poder, né, sacar o obsidian. Pra gente usar aquele portalzinho ali. Ó, o pau quebrando. Eita, pô. Ó, o pau quebrou. Morreu. Ixi, os dois se matou, mano. Vou acabar um buraco aqui, mano. Vamos na sorte. Vamos na sorte. Aê, achei diamante. Aê, moleque. Diamante. Diamonds. Vou procurar só mais um pouquinho de diamantes. Vou lá pro outro lado agora, só pra ver se vai dar sorte. Meu Deus, nem ferrando. Olha isso. Deixa eu acabar o diamante logo. Nem ferrando. Sorte demais, hein? Sorte demais. Aqui, ó. Nossa primeira picareta. Diamante. Nem ferrando. Vem tranquilo, vem tranquilo. Errou. 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 Tô aqui, vem tranquilo. Você tem que vir, pô. Eu não vou pra cima de você, não. Você tem a flecha? Isso aí. Morreu. Obsidia. Vamos tentar pegar o Obsidia aqui agora, ó. Temos picareta de diamonds. Aê. Entrando na fria, moleque. Só vai. Vamos gerar um nether aqui pra ver o que vai dar. Vou pegar esse aqui. Isso aqui dá pra acender o nether também. Tirar uma chorona daqui. Quem tá cortando cebola? Ah, moleque. Ah, eu botei o Obsidia aqui embaixo, mano. Inferno. Vou botar esse aqui. Nossa, nem ferro, mano. Vou ter que quebrar esse aqui agora. Agora a gente bota aqui. Ah, esse portal é meio esquisitinho. Só vai, fi. Bora lá. Bora lá ver como é que tá. Eu achei que ia dar perto de um bioma novo, mano. Ah, tem um bioma novo ali, ó. Maravilha, maravilha. Árvores vermelhas. Ok, depois a gente explora. Vamos pra um quarto aqui já, ó. Ah, mano. Daqui a pouco nós vamos precisar desse quarto aqui pra poder fazer uns... Não, não. Sai, 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 sai. Ele foi lá pro... Pô, vou ver onde, mano. Vou encontrar com ele lá. Ferrou. Cadê ele? Bom, ele não tá por aqui. Ok. Menos mal. Vou tirar esse ouro aqui de cima. Quem disse que ele não tá aqui? Ah, um pingamão veio pra cá, mano. Leap, leap, leap.